Batalha do tanque, senão bagulho Putzinha braga, hein Ó, vem geral naquela alegria da semifinal Que bagulho vai ser real Ó Olha a cara desse imbecil Puta que pariu Por que que tua mãe te pariu Aí, porque tu é feio Era pra ter ficado no ser humano E agora cê me abaneio Olha o peixe desse menor Olhando tua cara dá até dó Na rap faz o lar Aí, tá feio pra caralho Deixa eu gastar Aí, tá de amarelo Na orange Não, não, tu parece até pra orange Aí De abelha É preto e branco, mano E a gente já é semelha Aí, mas a gente assimila Tu parece até um virila Mordido pelo maguila Pegando ebola com a Emília Que nem teve nada a ver Então deixa eu te dizer Eu não vou chegando agora Aqui nesse proceder Puta que pariu Batei a Lia E você parece até o Barnabé Com anorexia Tirante de restos E é o Dinho Eu sou o Paulo Henrique Agora essa casa cai Pergunta para os olhos Que não se cogente o pai Quem é seu pai? Cadê seu pai? Aí, meu mano Cê tá vendo que essa casa cai? Aí, meu mano Cai seu castelo Eu sou já já Tentou o seu cabelo de amarelo Porque eu tô vendo meu parceiro É o Dinho, é guerreiro É o Dinho, gostando que é pistaleiro Você não me atacou Você é um bosta Como é que quer que eu utilize Meu direito da resposta? Porque eu venho e ali no vale Meu mãe me variu Vai vir pra roda Pra mandar o meu printalho Babaca Minha rima te ataca Minha rima te ataca E eu conto suas rimas É o Taca Tu é meu mano Eu tô te olhando O bagulho é diferente Mano, eu só tô improvisando Aí, meu mano Segue a brisa Cê consegue ser mais feio Que o cara da sua camisa 2,45 MC Aldinho Pô, não me ataca não, né? Porra, foda Se for na Bahia, meu mano No improviso Rapidinho da Bahia Você sai deprimido Sabe, meu mano Olha só É porque na Bahia Todo mundo fala Opa, aí, ó Pra você ver O bagulho é diferente E você sabe De repente a gente sente Aí, eu não vou mentir Você é branco pra caralho Igual o biscoito Que eu coloco no açaí Pra você ver Que eu te arregaço O bagulho é diferente O meu parceiro Olha só nesse compasso Aí, meu mano Não tenho o que dizer direito Mas você que é todo imperfeito Eu ia falar do seu pai Não vou mais O bagulho vai que eu sou sagaz Que sou um moleque Que é eficaz Mano Cê é um babaca Que nem na primeira vez, mano Por que que cê me ataca? Aí, meu mano Não tá pronto pro combate Eu vou te amassar Se for ir pro terceiro round Direito de resposta MC Kinnouche MC Kinnouche Aí A gente vai te amassando E o freestyle não cessa Eu te ataquei Sua mente burra Que não processa Aí, aí você não consegue Inverter pra uma resposta Provando que você é oposta Cê só chamou de babaca Cê tem demência Seu freestyle tem menos sentido Que a sua existência Aí, pra mim você podia até morrer Não faria diferença Na questão do proceder Pô, mano Deixa eu te falar Cê não soube rimar Teve que chamar o pai pra ajudar Aí, tudo bem Eu tenho um paicinho Não preciso inventar mentira Mas eu vou dizendo assim Menor Na moral, você é mentira Engraçado pra batalhar contigo Não preciso inventar mentira Aí, só que cê inventa Mas não sustenta Batalha, mano Sabe que você se aposenta Aí, na moral, meu mano Deixa eu falar Cê acabou de começar Tá na hora de terminar O seu legado no improviso Porque pra mim você é bicho E não fui estaliciar Só mais um lixo A primeira da batalha Na semifinal E eu quero o seguinte Barulho para quem gostou Mais da rima de MC Kinoush Barulho para quem gostou Da rima do freestyle Do meu mano É o Dinho Barulho para é o Dinho Kinoush Classificado para a final